Acorda bundão É, Lucas louco Quem diria? Nós o modelão É, bumbô, ô bumbô, tá na hora Tá chegando a hora Acorda bundão Tá chegando a hora, tá chegando a hora Colar e Lucas louco, cê nunca perde a hora Tá chegando a hora, tá chegando a hora Colar e Lucas louco, cê nunca perde a hora Bumbum marcando meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Vai com o bumbum